Bom galera, essa semana foi muito corrida para mim, pois fiquei muito empenhado em correr atrás do que precisava para ser admitido em outro emprego. Por causa da promessa de instabilidade econômica do Brasil e devido aos péssimos sinais do governo em menos de duas semanas, eu resolvi que deveria aumentar minha renda, já que não saiu nenhuma promoção no meu emprego atual, que é na Aurora Coop. E nessa correria atrás do segundo emprego, resolvi que não gravaria nada que fosse relacionado ao novo serviço. Foi muito burocrático, como qualquer brasileiro sabe, a perca de tempo para se conseguir algo aqui. Depois disso, estou em dois serviços, sendo o segundo na Bauer Express, que é um serviço de entrega de produtos. Por lá, estou trabalhando apenas 4 horas, o que diminui muito as minhas horas de sono. Mas, sei que tem muito brasileiro que vive isso apenas com um trabalho, pois perde muito tempo na locomoção. Eu, para ir para a Bauer, perco 25 minutos em 7 km de bicicleta na ida e na volta. Eu falo sobre isso porque acabou por me limitar bastante a quantidade de conteúdo do vídeo semanal. Por isso, meus vídeos agora em diante serão mais curtos e, talvez, em mais de uma vez por semana, pois quero otimizar meu tempo agora que ele é menor. Ainda tenho novos planos para esse ano que me promete ser muito corrido, mas estou contente com a minha projeção. Vou finalizar minha conversa pedindo aos inscritos que procurem se preparar para o que está vindo, caso seja uma pessoa comum. Sair da zona de conforto um pouco hoje pode ser a tranquilidade de amanhã. Continuar na mesmice achando que está seguro hoje pode ser a causa dos seus problemas amanhã. Estudem, trabalhem mais, criem novas opções e novas possíveis soluções. Esse ano é hora de procurar e buscar um plano B. Então, aqui na casa do Roniel, a gente vai preparar o que mesmo? Chicha venezolana. O que é isso aí? O que é esse chicha? Um suco de macarrão com leite, vainilla, canela, açúcar. Muito bom. Você vai colocar o macarrão, o leite para bater juntos, mais o açúcar. Ali a consistência do suco vai variar de acordo com a quantidade de macarrão que você colocar, a essência de baunilha e vai bater até misturar muito bem. Esse é para a sua esposa? Esse é meu. Esse seu? Sim. É o maior? Esse é o maior? É, é o homem sempre é o maior. Obrigada. Galera, o suco aí de macarrão ou chicha? Chicha. Chicha venezolana. Suco chicha venezolana. É como se fosse uma vitamina, né? Sim. Vitamina de macarrão. Vamos lá, vamos provar. Muito, porque eu peguei um pouco. Cara, é diferente. É diferente. Eu não estou acostumado com o gosto. É muito pastoso. É muito pastoso. Bem queimoso. É uma bebida comum na Venezuela? Sim. Muito comum. Todas as ruas de Venezuela sempre venden chicha. Eu estava falando assim que coloca também leite condensado. Leite condensado também? Sim. Bananas, você falou? E morango. Morango também? Também. Então isso aqui é como se fosse o original. Aí você pode acrescentar outras coisas. Com sucarita. E o que seria sucarita? Como é que se diz? Com flaker? Não sei como se chama aqui. O que? Com flaker. Suquilho. El suquilho. Suquilho aqui dentro? Nossa. Sim. Misturam com ele e comem. E ia ficar bem diferente também. Sim. Esse suco aqui, ele aparenta assim, pela grossura dele, muito parecido com a vitamina de abacate. Como faz. O pessoal costuma fazer. Oh, mais nós. O leite e o abacate. Mas nós, em Venezuela, comemos só aguacate com sal. Com sal? Sim. Não é o dolce. Nem bebida, nada. É bom. É bom o suco. Só que é diferente. O macarrão... Mais gostoso ou não? O macarrão, ele deixa um gosto diferente. Sim. Não sei dizer, assim, como ele é diferente, né? Sim. Vou explicar. Você falou assim, né? Que é uma bebida, assim, pra... Uma bebida, pra ficar forte. Sim. Assim, pra... Realmente, pra quem quer ganhar massa, é uma coisa bem boa. Porque vai macarrão aqui, né? Vai leite. Fica uma coisa, realmente, muito... Calórica. Sim. Muito calórica. Bem pesada. Quer mais relo? Esse que é... Tá bom. Só mexer aqui, hein? Como é que fala canela lá? Mesma coisa? Canela igual. Em resumo, xixi é uma bebida venezuelana feita com macarrão, o que por si só é bem diferente. O destaque no sabor do macarrão e sua presença na cremosidade do suco é bem-vindo. Gostei. Porém, acho que ele me parece mais como uma base. Acredito que ficaria completo com os possíveis ingredientes adicionais. Tal qual uma bebida que ainda falta o ingrediente principal. Penso em fazer novamente em casa, experimentando. Todas as possíveis formas de se fazer. Conteúdo de um próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Comenta, compartilha caso gostou. E até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.